E o que nós temos hoje, nós nos deparamos com um sistema global de emergência. E gostaria então de falar com vocês sobre alguns pontos-chave. O primeiro, sobre o aumento dos gases do efeito estufa. Esses são os gases que absorvem radiação do Sol e nos mantêm aquecidos aqui no planeta Terra. E, ao colocarmos mais desses gases na atmosfera, nós aumentamos a temperatura do planeta. E é isso que esses gases produzem, isso que eles causam no planeta. Esse nível, o nível desses gases, tem sido aumentado, tem se aumentado constantemente. E, desde a Revolução Industrial, nós temos aumentado e, hoje, nós temos alcançado 5 mil partes por milhão. Mas temos aumentado enormemente também o número de emissões de metano para a atmosfera, que é derivado desse consumo de combustível. E o metano também aumenta com a atividade agrícola. Essa demanda crescente de carne, de produtos animais, e mais carne tem sido produzida no planeta. Então, essa fome do mundo por bife, por carne, por carne vermelha, é responsável por esse aumento de metano na atmosfera. E também sabemos que o aumento da agricultura, de plantação de arroz, por exemplo, tem aumentado a expansão, a emissão de metanos. Isso tem aumentado em nível... Aumentou em três vezes as emissões desde o ano 2000. Isso tem sido aumentado progressivamente mais desde então. E temos que refletir sobre o tipo de comida que nós consumimos, porque isso vai ter impacto importante sobre o ecossistema.